Alô pessoal, estamos de volta, rapaz, já estava com saudade do programa Show de Bola, quanto tempo, né? Acho que vocês aí lá no Sul que gostam de curtir e acessar a nossa página, continue acessando aí o cariritv.com, certo? .com.br, Luiz? .com, não é isso? Isso, cariritv.com, trazendo desta feita, mais uma vez, as notícias do futebol do Cariri Paraibana, rapaz. Tem várias notícias aí, estamos um pouco atrasados, estivemos fora do ar por alguns dias, mas a satisfação está de volta aqui, e trazendo para vocês todas as notícias do futebol, do melhor futebol do Cariri da nossa região, né? Futebol paraibana, enfim, encanta cada vez mais. Trazer notícias para você da Copa Integração do Cariri, rapaz, o nosso amigo Flávio Leonardo, um abração. E terá, acho que se não me falha a memória, é a quinta edição da Copa Cariri, Copa Integração do Cariri. E o Buqueirão ficou de fora, o Buqueirão ficou de fora por motivos pessoais. Chegou até as oitavas e finais ainda, mas não deu para continuar e teve que pedir afastamento. Enfrentaria a equipe de Serra Branca, a forte equipe de Serra Branca, que ficou aí nas semifinais, sendo eliminado pelo Cariri de Bola, lá em Serra Branca, né? E que vai fazer a final de São Paulo, de São João do Cariri, e o Barcelona lá de solidariedade. Alô, meu amigo Macaxeiro, o Barcelona chegou à final, cara. Eu lhe avisei, o Barcelona estava bem estruturado. O Macaxeiro lá de solidariedade, ele é um camarada que ele posta tudo, Luiz. Ele fica postando tudo ali, sempre o que acontece, os resultados bons, negativos. Vila é um cara super transparente, querendo deixar um forte abraço para o meu amigo Macaxeiro, de solidariedade, esse é o dirigente lá do Barcelona de solidariedade. Chegou à final com uma forte equipe, rapaz. O São Paulo de São João do Cariri, um timaço de bola. Um abraço ao Alexandre, o Tecinho, lá daquela área lá, gente fina, gente boa. Foi um abração também para Flávio e o Leonardo, né? Em outros programas, a gente vai trazer aí mais notícias, né? Só para relembrar, o Palmeirinha ficou por motivos pessoais, pelo meio do caminho. Enfrentou na fase classificatória a equipe de Arueiras, fazendo uma chave de três, também com o Fluminense de Baixa Verde da cidade de Queimadas, né? O último jogo do Palmeirinha, muito emocionante aqui, contra o América de Arueira. Venceu por dois a um, apagado as luzes, conseguiu a sua classificação, mas por motivo de bastidores, não deu prosseguimento à competição. Infelizmente, ficou pelo meio do caminho, né? Esperamos que, de uma próxima oportunidade, a gente, o Buqueirão, possa representar melhor essa cidade tão maravilhosa, né? Representar bem, também, e a brilhantar ainda mais o futebol do Cariri Paraibana. E a final será no próximo dia 24, o primeiro jogo lá em Solidade, e no dia 7 de agosto, em São João do Cariri. Ô, Flávio Leonardo, vamos levar a Cariri Esporte para lá, ou melhor dizendo, a Cariri TV. Levar a Cariri TV para lá, para a gente fazer essa cobertura, rapaz. Vamos se organizar aí, quem sabe a gente faz uma cobertura super legal, e a gente é pé quente aí para brilhantar ainda mais o futebol do Cariri Paraibana, né? Vamos trazer outras notícias para vocês? Ah, futebol de Buqueirão, municipal, já começou, já estamos na quinta rodada, rapaz. Na quinta rodada aqui, o futebol de Buqueirão não para. Um abraço, Arnaldo Ramos, meu amigo Amarildo, secretário também, que está fazendo um bom trabalho. Também estaremos trazendo notícia aqui do futebol de Caturité, rapaz. Começou, também já está na segunda fase, a primeira Copa Independente de Caturité, rapaz. Vou passar alguns resultados aqui, já da segunda fase, a segunda rodada, na categoria aspirante, falou? Então, na categoria aspirante, Esporte de Caturité empatou com o Juventus também de Caturité. É o clássico, né, Luiz? É o clássico lá de Caturité, duas fortes equipes. Muito bom, hein, gostaria de ter visto esse jogo, rapaz. Não tive tempo, mas, cara, ele ter visto, estará com uns flashes, quem sabe que no próximo programa a gente traga alguns flashes, alguns gols, de repente a gente consegue flagrar alguns gols ali e trazer na nossa próxima programação, tá certo? Dando sequência na segunda fase, a segunda rodada da primeira Copa Independente de Caturité, o Náutico do Curralinho recebeu o Flamengo de Pedra d'Água e empatou por um a um na categoria aspirante. Já o Esporte de Serraria, jogando em casa, empatou com o Cruzeiro também de Caturité, né? Um Cruzeiro, eu achava que esse Cruzeiro fosse lá de Serraria, mas é de Caturité, não é isso, Luiz? Porque, se não me falha a memória, salvo engano, existe lá um Cruzeiro também do nosso amigo Miquinho, lá de Serraria, eu não sei porquê não está participando esse ano. Ah, tá legal. E a gente tá faltando, a gente tá sem o resultado de Palmeiras, esse Palmeiras é o Palmeiras de Paulo de Souza e Baraunas, lá do Sítio Emans. A gente não tem o resultado, infelizmente, mas na próxima rodada a gente vai trazer toda a cobertura, tudo o que aconteceu nesta fase, na terceira rodada, dessa segunda fase da primeira Copa Independente de Caturité. Mas vamos aqui dar notícias para vocês da categoria titular, da primeira Copa Independente de Caturité, categoria titular o Esporte de Caturité perdeu em casa para o Flamengo de Pedra d'Água. Flamengo de Pedra d'Água é muito bom, sempre tem feito bons campeonatos, então também o São Paulo sempre tem aí sido campeão, chegando sempre à final. Nesse ano eu ouvi dizer que o São Paulo não tá tão bem na fita não, né Luiz? Que ainda não tá sempre aqui fazendo aí, editando tudo o que acontece no Cariri e Paraibano. O Cruzeiro de Caturité, na categoria titular, empatou por 2x2 com o Esporte de Serraria. E já o Juventus, categoria também titular Juventus, venceu o São Paulo de Pedra d'Água por 1x0. E na categoria titular também ficamos aí sem os resultados de Palmeiras, de Paulo de Souza e Barão. Alô pessoal, Paulo de Souza, Aladiemas, passa aí o resultado para Luiz, rapaz, para a gente fazer editar aí. Aqui eu vou trazer mais notícias aqui do futebol de Boqueirão, futebol de Caturité, mas vou registrar aqui, abraços, a nossa amiga Mayudo, Mayudo, grande Mayudo, grande esportista aqui de Boqueirão, caminhoneiro, tem sempre acompanhado as nossas programações. Pepe Lanche, lá no Rio de Janeiro, alô Pepe Lanche. O nosso amigo e meu cunhado Betinho, Betinho também, tem ali acessado a cariritv.com. Deixa um forte abraço ao Josué e também ao Mário. Mário, eu ouvi dizer que Mário mudou agora, viu, depois que o São Paulo empatou aí, saiu da Libertadores, agora o Mário quer ser corintiano, lá em São Paulo, que acessa a nossa página. Alô Mário, um abração para você, Josué, Isaías e o Gil, tem sempre também acessado a nossa página, cariritv.com. Então, o domingo aí, que acontece a terceira e última rodada, mas temos mais um retalho. Antes de divulgar a terceira e última rodada, vamos aqui para uma classificação parcial aqui, da primeira Copa Independente de Caturité. Já aqui, essa chave, a chave D, chave D, deixa eu ver aqui, a chave C, a chave C primeiro, Juventus lidera com seis pontos ganhos, o Flamengo de Pedra d'Água vem em seguida com quatro pontos ganhos, já o São Paulo somou só um pontinho e o Sport de Caturité ainda não somou nenhum pontinho nessa chave C. Já na chave D, o Palmeiras de Paulo de Souza, três pontos, esse aí é um resultado parcial, até porque não sabemos ainda o resultado do Palmeiras e Barahunas, então aqui a gente pode ser que essa tabela esteja alterada. Mas, parcialmente, divulgamos que o Palmeiras tem três pontos, e o Sport e o Serraria tem um ponto na segunda colocação, juntamente com o Cruzeiro de Caturité, também com um ponto. O Barahunas ainda não temos conhecimento da sua pontuação, tá certo? A categoria aspirante agora, é uma classe aqui, o Juventus lidera com quatro pontos, Sport e Caturité quatro pontos, o Flamengo de Pedra d'Água tem um pontinho, e o Náutico de... o Náutico é do Curralinho? O Náutico do Curralinho também soma um pontinho na categoria aspirante. Já na chave D, o Cruzeiro lidera com dois pontos, o Sport tem um pontinho, e Palmeiras e Barahunas não temos o resultado de suas pontuações, certo? Mais uma vez, a gente faz aí o apelo, pessoal, procure luz aí em Caturité, para que a gente possa fazer toda a edição aí, editar e passar para os desportistas do Cariri e Paraíbanas, todas as informações, tudo o que acontece na primeira Copa independente da cidade de Caturité. Vamos aqui, é domingo, já acontece já a terceira e última rodada dessa segunda fase, de manhã, a categoria aspirante, em Pedra d'Água, Flamengo vai receber o Sport de Caturité, esse jogo é pela manhã, o Juventus joga em casa contra o Náutico do Curralinho, e o Sport de Serraria recebe Palmeiras de Paulo de Souza, o Barahunas recebe o Cruzeiro de Caturité, isso o jogo no próximo domingo pela manhã, tá certo? Próximo domingo, acho que dia 24, né, esse dia 24, você que de repente demorou a cessar, de repente pode estar atrasado, enfim, dia 24 é esta rodada. Já na parte da tarde, o São Paulo de Pedra d'Água, de Caturité, o Juventus recebe o Flamengo também de Pedra d'Água, o Palmeiras de Paulo de Souza joga em casa contra o Sport de Serraria, e o Barahunas também recebe o Cruzeiro de Caturité. O Sport de Caturité titular joga apenas para cumprir tabela, porque o mesmo não tem mais chances de classificação, mas aí faz honrar a sua camisa, tem história, o Sport tem história no futebol do Cariri e Paraibana, a gente manda um forte abraço para toda a diretoria do Sport de Caturité, enfim, para todos que participam aí da primeira Copa Independente de Caturité. Um grande abraço, vamos daqui a pouquinho trazer notícia do futebol de Boquerão para vocês. Alô pessoal, estamos de volta aqui com o programa Show de Bola aqui pela cariritv.com, você que não acessou ainda a nossa página, passa aí as informações para o colega, de repente ele não tem conhecimento ainda da programação que nós temos sempre divulgado, o futebol do Cariri paraibano. Você acessa aí cariritv.com e vai ter todas as informações úteis, tudo sobre futebol, jornalismo, enfim, tudo o que acontece no Cariri Paraibano, a cariritv.com vai divulgar para vocês. Vocês estão percebendo que hoje o Azenildo Cabral não está comigo, o Azenildo Cabral se ausentou um pouco, está se capacitando, está fazendo um curso na cidade vizinha aqui de Campina Grande e está se capacitando para trazer, de repente, maiores informações, bem mais detalhado para vocês, aí o rapaz é fera. Então, deixa um forte abraço para a Azenildo Cabral, que de repente no próximo programa estará aqui com a gente, está certo? Vamos falar um pouquinho agora do futebol, mas antes de falar do futebol de Buqueirão, vamos mandar um forte abraço aqui para os nossos parceiros, pessoas que têm sempre nos ajudado. Diomóveis, um abração para Diomóveis Eletro, pessoa do nosso agrado, pessoas que têm sempre nos ajudado. Quero deixar um forte abraço aqui ao meu amigo pessoal, nosso amigo Heriberto da Goma, Heriberto da Goma Imperial, também tem sempre ajudado o futebol do Cariri Paraibano. Um cara que gosta de esporte, enfim, e não mede esforço para essa região, está certo? Um pouquinho do futebol de Buqueirão? Então, o futebol de Buqueirão já vai no próximo final de semana, no próximo dia 24, ser a quinta rodada, ou seja, já se passaram quatro rodadas, eu vou dar uns resultados parciais para você e vou dar o resultado da última rodada que aconteceu no último final de semana. Mas na primeira rodada teve o vencedor de Vasco do Marinho e Inter do Taboado, o Vasco venceu por 3x0 na categoria aspirante e 3x1 na categoria titular. E o Palmeiras do Moita recebeu o São Paulo das Lages, na categoria venceu por 1x0, já na categoria titular, o Palmeiras do Moita deslanchou, venceu por 6x0, meu amigo, 6x0. O Palmeiras do Moita venceu na categoria titular, isso na primeira rodada do campeonato municipal aqui da cidade de Buqueirão. O Flamengo de Buqueirão, é um Flamengo do conhecido Flamengo do Zezé, venceu a equipe do Vila Nova por 3x2 na categoria aspirante e empatou de 2x2 na categoria titular. O Flamengo do Sangradouro recebeu o Havaí em casa e venceu por 2x0 na categoria aspirante, já na categoria titular, perdeu para o Havaí do Neném, o Havaí do Neném venceu por 4x0 na categoria titular, isso jogando lá no Sangradouro, no campeão lá do gramado lá, show de bola. E para encerrar, no último jogo da primeira rodada, Inter de Canudos empatou 2x2 com o Cruz Azul aqui da Bela Vista, pelo placar de 2x2 e também mais uma goleada foi registrada 6x0 para o Inter de Canudos. O Inter do Canudos fez 6x0, está com uma forte equipe esse ano, fizeram um time para ser campeão, mas tem o Vasco do Marinho também se reforçando, Vila Nova também se reforçando e enfim, o próprio Cruz Azul também já deu uma reforçada, já deu mais uma equilibrada e promete cada vez mais equilibrar esse campeonato municipal. Na segunda rodada, o Cruz Azul recebeu o Flamengo de Buqueirão, o clássico aqui da cidade, o mão de campo sendo do Cruz Azul, a categoria aspirante saiu 1x1, já na categoria titular o Cruz Azul venceu por 2x1. O São Paulo das Lages empatou de 1x1 com o Flamengo do Sangradouro e venceu a categoria titular por 4x1. O Vila Nova recebeu o Cruzeiro de Pedra Branca e a categoria aspirante venceu por 5x1, já na categoria titular o Vila Nova venceu por 3x0. Repito, 5x1 para o Vila Nova na categoria aspirante e 3x0 na categoria titular e na segunda rodada do campeonato municipal aqui de Buqueirão. E finalizando, ainda tem Havaí, o Havaí venceu o Vasco do Marinho, rapaz, o Havaí venceu o Vasco do Marinho por 5x2 na categoria aspirante, né? Não, acho que 5x1, meu Deus, aqui tá um pouco... Acho que 5x2, né Luiz? 5x2 o Havaí venceu o Vasco e antes já na equipe, o Vasco venceu por 1x0 aqui jogando esse jogo aqui em Buqueirão. E Inter do Taboado venceu o Palmeiras do Moita por 1x0 na categoria aspirante e perdeu o titular por 1x0. Já na terceira rodada, o Palmeiras do Moita recebeu o Havaí, venceu por 2x0 na categoria aspirante e venceu também o Havaí por 1x0 na categoria titular. O Flamengo do Sangradouro recebeu o Palmeiras, que aqui tá o Palmeiras do Taboado, mas na verdade é o Internacional do Taboado, viu? Tá o Palmeiras aqui, mas a informação que eu tenho é Internacional do Taboado, tá bom? A categoria aspirante do Internacional do Taboado venceu por 4x2, já na categoria titular, o equipe do Internacional do Taboado venceu por 2x0 na categoria titular. E o Inter dos Canudos empatou com o Vila Nova em 1x1 na categoria aspirante e venceu por 2x1 a equipe do Vila Nova, o Inter venceu a equipe do Vila Nova por 2x1 na categoria titular. E o São Paulo empatou de 0x0, tanto aspirante como titular, contra o Vasco do Marinho. Já o Cruzeiro de Pedra Branca recebeu o Cruze Azul em casa e também empatou os dois quadros, empatando 0x0 aspirante e 1x1 na categoria titular. E a última rodada, no último final de semana, tivemos Flamengo do Sangradouro empatando de 4x4 com o Flamengo aqui de Boqueirão na categoria aspirante e o Flamengo venceu a primeira, o Flamengo do Sangradouro venceu a primeira por 5x2 na categoria aspirante. Portanto, também perdeu na categoria titular por 2x0. O Vila Nova venceu o São Paulo das Lages por 2x1 na categoria aspirante e venceu na categoria titular por 3x1. Isso foi na última semana, a quarta rodada já do Campeonato Municipal aqui de Boqueirão, tendo o Palmeiras e o Cruzeiro de Pedra Branca empatando 0x0 na categoria aspirante. Já na categoria titular, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1x0. O Vasco do Marinho recebeu o Inter dos Canudos e venceu na categoria aspirante por 2x1 e empatou de 1x1 a categoria titular. Esses dois times prometem, um time bem equilibrado, super reforçados. Esses times aí a gente tem informações que é um time que poderá chegar a final essas duas grandes equipes, tanto o Vasco como o Cruzeiro dos Canudos. Aí corre pelas beiradinhas, como dizia o ditado popular nordestino, o Vila Nova, que tem também um bom time, corre pelas beiradas. O Cruzeiro de Pedra Branca também não fica atrás. O André, juntamente com o pessoal da comunidade, tem reforçado a cada dia o time lá, o Cruzeiro, e também promete chegar e se deixar o Cruzeiro vai chegar. O time leve, o time jovem e muito bom. A preparação para concursos do Enem vestibular é aqui na Proveste, bem aqui no prédio conhecido, o prédio de João de Pedra d'Água. Tem o nome do Hotel, Hotel Varandas, isso, Hotel Varandas, caraca. Vai lá e faz a sua inscrição, se prepara aí, tem vindo concurso aí. Você que não sabe ainda, tem concurso já aí, preparando aí, já para queimadas, Barra de São Miguel e a Proveste está formando uma turma legal aí. Todos eles se preparando para fazer esse concurso aí. Pessoas sem nenhuma dúvida, se preparando também para o vestibular Proveste. Sem nenhuma sombra de dúvida, tem todos os conhecimentos e são professores capacitadíssimos para lhe oferecer o melhor, tá certo? A gente vai ficando por aqui, acho que tem mais informações, acho que na próxima semana a gente está trazendo mais e mais informações para você. Eu sou o comunicador Fabiano Batista, agradecendo a você por ter acessado aí careritv.com. Conte com a gente aqui, né? Um abração para Zenildo Cabral, Zenildo, um abração. Aqui a nossa direção ficou por conta do Luiz, que está aqui sempre editando tudo o que acontece no Cariri Paraíba. A gente tem o prazer de divulgar para vocês. Fica aqui o nosso forte abraço e até a próxima, se Deus quiser e assim ele permitir.